MÚSICA Para um pequeno jogador que vive do outro lado do país estar ao lado dos seus ídolos parece impossível até um dia. O dia em que o 5G da Noz fez o capitão do Sporting aparecer em holograma a estes pequenos leões. Mesmo a 400 quilómetros de distância. Olá, tudo bem? Estamos a ouvir bem? Bora, estamos no início da época, é tudo possível. Acredite nos nossos sonhos. Acreditar é o primeiro passo. É com muita dedicação que os seus sonhos podem realizar-se. A vitória só acontece para quem acredita. Agora, para o direito, para o direito. Passa, passa, passa. O dia em que provamos que os sonhos estão mais perto do que imaginamos. Tem que fechar o sol, olha. Vai ficar um pouco grande, é. Tchau. Nos 5G. Por amor à camisola, faz o que ninguém fez.